Jesus, 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 Jesus Jesus Forte na batalha Jesus Cante o nome dele Jesus Que morreu na cruz Jesus Toda a honra é dele Jesus Forte na batalha Jesus Cante o nome dele Jesus Jesus Com fé Com fé Nos trouxemos Nos homens Senhor Em santa Da loucação A senha Que a voz do Senhor Responde Nos Dois 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 Nós em comunhão Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Jesus, cante o nome dele, Jesus, que sobeu na cruz, Jesus, toda a honra é dele, Jesus, forte na batalha, Jesus, cante o nome dele, Jesus. Jesus, cante o nome dele, Jesus, que sobeu na cruz, Jesus, toda a honra é dele, Jesus, cante o nome dele, Jesus, cante o nome dele, Jesus. Jesus, cante o nome dele, Jesus.